Música Música Matou o Jack Música 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 Sai daí, irmãozinho Música Música Caralho, nunca ri tanto Música Hoje não vai ter nem começo de vídeo, galera. Chega aí. É uma coisa com o Thiago, velho, né? Estamos esperando o Obama, galera, porque hoje a gente vai trabalhar lá na mina com bananas de dinamite. Nem sei se era pra ele falar isso, sabe? Merda, né, cara? Não, não é pra ficar falando lá mesmo, Deus. Tá com lágrima nos olhos. Sério? Isso aí pode estourar o tipo. Eu acho que sangrou os olhos com aquela bomba. Ô, bônus, tá estourou? Estourou. Fala mais alto que ele não escuta. Tá bem, Jack? Sério mesmo? Tá bem, mano? Mano, estourou o mano do cara, velho. Tá saindo sangue, viado. Mano, vai se fuder. Desculpa, mano. Foi sem querer, tá, Jack? E agora? Tem que levar no médico? Tá sangrando pra caramba. Vai se fuder, caralho. Ai, mas eu falei pra ti que tinha bomba, caralho. Puta que parada. Ouvido sensível, né, mano? Meu Deus. Bota dois OB, um cada ouvido. Vou dar um bag, eu vou resolver esse problema já. Viu, mano? Nossa, mano. Mano, pode filmar essa porra aqui. Vai levar as inscrições. Ih, o Obama. Ele não quer que fale que ele vai dar dinamite pra nós, então? Tá. Vou filmar as condições, então. Amor, tô surto! Opa! Aí, Obama! Beleza? Tá. Tá. Sério mesmo? Trouxe. Vamos, vai sair, velho. O que? Vamos dobrar o carro. A gente tá aqui atrás. Não, ainda não sou. Ei! Ele trouxe. Ele trouxe. Ele trouxe? Ei, eu vou abaixar a câmera. Não, só não mostra a câmera. Abaixar. Abaixar a câmera. Ei, me trouxe. Não, não, não. Pode falar. Quieto. Ai, eu soube. Tem um cano de sangue, Zé. Nossa, tá sendo sangue pra cá. Desculpa. Vamos tomar um bag e passa. O Obama, beleza? E aí? O que você tá? O Obama é parecido com o meu vizinho que mataram, cara. Sério? Não, não, irmão. Não tô do lado. Deixa o mercado aí, velho. Eu tenho que ir escondido lá no depósito. O cara quis descobrir, vai lá mesmo. Não, não. Sério? Não, não. 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 Ah, tem que ir no banheiro. Tem que ir no banheiro? Não, tá indo no banheiro. Gerardo? Aham. Ah, tá passando logo. Pô, quer um dedo, velho? Liga a luz, liga a luz. Entra aí, entra aí. Cara, eu gravei. Não sei se pegou. Galera, eu não era pra gente estar mostrando esse negócio aqui, porque o Obama, cara, ele tá com nós, já vai não tá mais com o Obama. E ele trouxe pra nós o depósito lá, a banana de dinamite. A gente quer estourar, galera. Pra nós avançar um pouco o nosso trabalho, enfiar umas duas bananas lá, derruba tudo naquela parede, cara. Se você é dono de pedreiro, se você trabalha com dinamite, chama a banana da parceria. Eu vou colocar no bolso, depois eu só vou mostrar lá em cima. Por que ele não quer que eu possa no vídeo? Ah, gente, filho escuro, é? Não, por que vim? Ah, tira a p... 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 Ah, caralho. Vai pegar fogo, pega fogo, botar a p... Vai, velho. Vai, velho. Ah, tá, tira a p... Não, 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 não. Pega, eu peguei no fogo, bicho. Pega, pega essa porra aí. Pai! Ah, tira a p... Ah, caga, você tem ali. Porra, morre com a saca, né? Caralho, tá esperando eu, não vai explodir essa porra? Ah, não, tico, tico. Aí não, menininho. Eu tava gravando o Jonathan. Mas não fala o que eu tô mostrando, tá? Você vai economizar algumas cavadas. Vamos subir lá pra cima, então? Vamos, vamos. Eu vou instalar logo essas bananas dinamite aqui, galera. Eu vou mostrar aqui. Eu vou matar lá, ó. Só não falar pra ele que eu mostrei pra vocês, tá? Beleza? Dora nesse celular. O que você pode ver se... A polícia acabou de passar aqui agora. Pô, que eu não tava filmando, ninguém filmou, tá ligado? Porque nós fomos meio que em choque. A polícia passou aqui na frente duas vezes e voltou. Até o Thiago falou que se nós tivéssemos saído com as motinhas, nós fomos lá buscar a gasolina, nós tínhamos caído, tá ligado? Não era bom nem ficar tocando esses assuntos, né? Tá, beleza, galera. Vamos subir lá em cima na deg e vamos instalar essas bananas dinamite aqui, ó. Vamos botar pra derreter. Sabe que eu tô preocupado com uma coisa, Thiago. Ah. Se nós instalar essa merda e acaba caindo tudo. É, isso que... A gente não sabe qual é o efeito de uma bomba dessa aí, né? É, uma dinamite, né? Pois é. E se cair tudo? E até o que nós já fez? Porra, daí ia fazer outra, né? É que cortei eu, né? Então vambora, né? Vai ter marcho. O Thiago deu uma revisão nas motinhas, galera. Tava toda torta. Olha aí o estrivo, ó. Entortou tudo. Deixa eu ver. Aqui, ó, ontem eu quebrei. Aí ele colocou a da Minimax. Tirei, só que eu tinha que cortar, porque... Cortei, desmilei pra ninguém arrancar o pé fora. Entendi. Na verdade, ele já foi colocado, mano. Essa já era de bis. Tá vendo que cortaram aqui, ó? Porque a bis, ela tem uma revisão. Eu lembro quando eu coloquei essa aí. Ah, foi tudo? Porque o Jack acabou estragando, mas daí... Tá aí, família. Tá revisadinha. Tudo lubrificada. Tudo certinho, né? Aqui, ó. Tava tudo surto. Meu Deus. Vamo lá então, família. Vamos. Então vamo que vamo, né? E aí, vem ver quem que é, Jack. Ó. Comecei a gravar agora. Comecei a gravar agora. Vai montar esse negócio que eu tirei, né? Ô, mano. Então, o que que tem a ver, velho? Não, não, velho. Deixa aqui no meu caso que bota a Beyoncé aí, velho. Não, mas eu falo que não foi você, pô. Na hora que, tipo, entendeu? Se aparecer, eu borra o teu rosto. Ah, ele jamais vai falar. Se eles pegarem, ele... Quem vendeu isso pra ti? Ô, pô. Você entendeu? Não tem nada a ver, mano. Você tá com nós, com qualquer coisa? Ó, fiança nós tem aqui, ó. Olha essa porra. O pô aqui agora ele não pode mais entregar nós. Não, pê. Seria bom se ele tivesse uma C4. Olha aí, ó. Será que é vender? Pô, viadão, brinca com isso, tá doido? Sai badana de dinamite. Não, já tô com a mão fora, né? Feito que colocar cada um em um lado aqui. Pô, vai sangrar igual o Jack. Bom, vamos lá, galera. Vou botar no bolso aqui. Vamos subir lá, vamos estourar a caverna hoje. Se vocês curtem o conteúdo da nossa caverna aí, eu quero que vocês deixem muito like nesse vídeo aí. Aqui, ó. A gente, todo mundo filma, tá ligado? Vai sair um conteúdo em cada canal aí. Então, é muito importante vocês seguir essa novela aí, que é muito engraçada. É muita zoeira. Então, vamos que vamos. Pegar a brabinha aqui e vamos subir. Acelera, acelera, acelera. Vai, 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 vai. Ó aqui, ó, família. Tem até um motoblogzinho já pra vocês aqui. Tô subindo com a minha camionete, cara. Melhor. Preciso de alguma coisa, gente. A gente tem uma camionete lá em cima já. Eu acho que não tá marcando chuva hoje. Nossa, que poeirama, velho. Que passar essa camioneta, hein? Nossa. Passa, 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 Jack, passa. Espera, Thiago, deixa eu passar. Espera, Thiago. Agora, rapaz. Meu, tá jogando pedra na minha cara aqui. Vem, 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 vem. Mano, o ônibus tava top o rolê lá nas unas. Já lá na frente lá. É, rapaz. Eita, desgraceira. Vamos, motinha. Se pá hoje, galera, eu vou subir com as madeiras, tudo pra eu chamar as brabinhas, mano. É bem mais divertido. A primeira impressão é sempre a mais top. A pau, caceta. Né, Jack? A primeira impressão é sempre a mais top. Deixa lá, motinha, pra camionete poder manobrar. Aca-lhe-pau. Chegou, galera. Aí, ó. E aí, comenda, Thiago. Comprei uma igual a tua, viu? Tá aí, aí, comenda? Fizé, né? Eu vi, bonitona, né? Ô, escape da tua que ficou top. Não, 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 não. Vamos lá, galera. Vamos abrir a primeira impressão da caverna, né? Se desmoronou, nós já vai ver. Nossa senhora. Deixa eu ver, patrão. Entra aí. Caralho. Ah, seu cagão. Filmei tudo. Se sortou aqui, cara. Vamos lá, Smigus. Entra aí dentro. Galera, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Tá bem escuro aqui dentro. Mas olha só, Smigus. Agora, com essas bananas de dinamite, acho que ainda vai adiantar bastante. Vamos fazer um buraco nesse canto aqui e nesse canto ali, ó. Pra cair toda essa parte de cima. Olha só, galera. Já tem um pouquinho de terra aqui. Vocês podem ver. Eu vou instalar as bananas de dinamite ali e é pra cair toda essa parte aqui, ó. É pra fundar a caverna. Não. Tem certeza? Não. Pode confiar. Então, eu vou fazer rapidinho a instalação ali da banana de dinamite. A banana tá todo estranho, cara, ó. Ele fica todo sem jeito, né, mano? Porque assim, ele pegou lá, né, mano? Do Obama. Essas bananas aqui. Ô, Lery. Oi. Faz um buraco ali, ó. Bem fundo. Dá uma escavação. E coloca a primeira banana, ó. Na parede mesmo? Eu acho que vamos instalar uma de cada vez. Na parede mesmo? Pra ver a diferença. Uhum. Não, ali, ó. Não, na parede não, animalzinho. Aonde? Mas vai continuar a caverna pra frente. Vai lá? Então tá. Então faz um em cada lateral. Faz um em cada lateral, irmão. Ó, pega a outra aqui já. Pera aí. Tá escurão aqui, pô. Liga a luz. Melhor não, mano. Dá a luz aqui, ó. A hora de explodir tudo aí, ó. Esse esfoquinho vai estourar tudo. Vamos deixar eles fazendo ali o primeiro buraco. E, mano, vem cá. Tá pegando lá, se nem tem bateria. Pô, eu não filmei, tá? Tipo, eu tô filmando aqui, mas eu não filmei a parada. Ah, tá. Eu quero ver contigo uma coisa se você consegue mais. Dá pra tentar, velho. É que caiu uma galera de Joinville, tá ligado? Daí se cair lá no depósito lá, nós já vamos passar a mão já. Claro. Tá. Eu vou começar aqui, galera. Vamos começar só isso. Hoje vai ser só isso, galera. Escavação profunda. Eu vou lá buscar madeira depois, mas primeiramente vou programar ali certinho a dinamite. Nossa, falei muito alto. Foi mal, mas a galera vai saber, mano. Vamos viagem. Pois, vamos hatear, velho. Que hatear nada. Ô, Lely, você consegue fazer a instalação ou tem que ser o Thiago? Não, não. Faz só o buraco e o Thiago instala, senão você não vai fazer cagada. Ô, Thiago, consegue instalar ela pra nós? Mano, instala, mas não é só chegar e colocar. Tem toda uma engenharia pra usar essa dinamite. Pois é, isso que eu falei. Se nós chegar e colocar ela, não fala dinamite, pô. Senão ela vai cair. Essa bombinha de São João. É. Se nós chegar e colocar, vai desabar tudo. Então o que nós temos que fazer? Cava ao redor e deixa só um miolo grande aí pra cair esse miolo. Entendi. Deu boa, família. Eu vou ali, vou escavar. Quando tiver pronto, eu mostro pra vocês. Olha aí, galera. Vamos mais pro fundo. Caramba. Vai detonar isso. Tira, tira a dinamite parqueirão aqui, né, mano? Aí, caramba, aí. Eu já falei com ele ali, ó, galera. Ninguém dá um pio, tá? Só isso aqui, ó. Ah, tá. Porque senão... Tem dois, quatro, cinco aqui dentro, seis, sem capacete nenhum, velho. Que merda, é verdade, mano? Ai, fez questão. Meu Deus. Mas é que não tem... Não tem capacete que estive na cabeça. Tá ligado, vê essa porra dessa dinamite aí, cara? Destrói a porta brilhada, né, velho? Não, mas... Oh, mas... Todo mundo aí de sem capacete. Mas ela estoura do nada, sem acender? Não estoura? Então o que que ele tá reclamando, mano? A gente traz dinamite pra cá e depois fica nessa... Frescura, mano. Sei lá, mano. É muita frescura, mano. Não, ó. Que engraçado que destrói. Ele falou que essa dinamite faz destruição de... Porta brindade e o capacete não vai servir pra nada, então. Não, a questão é, você acaba desmoronando a cabeça ali, quer dizer. Entendeu? Entendeu? Eita. Eita, essa abinha aqui que protege a coisa no olho. Ó, pro Jorge tem que ser um... Tem que ser um especial, porque é a jaca, filho. Aí sim. Ô, meu patrão, eu sou encarregado. Como é que eu vou usar o capacete? Esse é o branco, né, mano? É o branco. O meu é vermelho. Tem branco ou amarelo? Tem branco ou amarelo? Não, é que roxo. O meu tem que fazer assim, ó. Isso, cara. Já vai por já. Nossa, tá bem longe. É, o do Jorge é assim, olha aqui, ó. Vai estourar uma bateria? Se você quiser pode vir já. Já tá programada. Vamos começar a estourar então, rapaziada. Pegue e desce lá no terrum lá embaixo, porque pelo amor de Deus, cara. Não quer ninguém aqui dentro da obra. Deus livre aqui, vai detonar tudo, mano. Não, fica o acendedor aqui e pau. Meu Deus do céu. As ferramentas, vamos levar tudo. Quem ficar aqui, ó, vai com Deus. Né, Emigli? Deu boa, família. Vamos estar lá pela primeira vez, banana de dinamite aqui na caverna. Vai ficar mais fácil pra escavar, né, mano? Vamos torcer aí que dê tudo certo, né, Thiago, nessa explosão. Fechou? É, vamos acender duas. Eu acendo uma, você acende outra? Vamos acender junto? Sim. Eu acho assim, né? Então, só tem um esquerdo. Não, tem o outro lá. Cuidado com esse esquerdo, mano. Rapaziada, não repite esse tipo de coisa em casa, tá bom? Ô, e fica um já na porta pra tampar o barro pra fora. Pô, e não se atrapalha na hora de correr, Thiago. Pelo amor de Deus, você cai aqui. Ô, John, eu não gostei dessa risadinha dele ali, não. Tem que meter o pé na porta, velho. Aí você foder. Tá, ô, deixa aí. Tá muito dentro, cara. Não sei se vai dar. Então, tira um pouquinho pra fora. Vai, deixa empurrar pra gente não. Ô, fica esperto que agora você tem que correr. Rapaziada, sai daí, Jorge. Ô, sai daí, Jorge. Ô, Jorge, nós temos que correr, velho. Tira aquele carrinho da frente lá, seus animais. Bom, é o seguinte, galera. Vamos começar a acender aqui. Só pra vocês entenderem, ó. As duas bananas de dinamite estão instaladas. É, uma nesse canto e outra nesse. É pra derrubar todo esse pedaço aqui, né? Mano, eu tô ficando com medo aqui, ó. Minha mão não tá entrando no... O que é que fez isso, né? Você instalou errado aqui, animalzinho. Aqui está ali errado. Olha, eu não vou acender essa mão aí. Cara, isso aí não é brincadeira, cara? Eu não sei, eu não sei. Pra mim é uma mata. Tu tem uma mãozinha que entra lá quebrar. Como é que confiar a minha mão lá? Lógico que tu tem um gordo desse aí também. Ô, Thiago, eu confio mais em você. E se eu trancar minha mão e ficar ali trancado? É, deixa só na capa então. Ô, Thiago, eu confio mais em você, cara. Eu confio mais em você. Mas o buraco lá é o ferro, mano. Confira em mim, mano. Eu, eu, Léo, fecha tua mão ali. Ó, fica e presta atenção aí, rapaziada. Olha a diferença aqui, mano. Minha mão não entra, ó. Como é que vou entrar com a mão naquele bonequinho? É verdade, é verdade, Thiago. Assim que você passar a porta, vocês trancam. Fica esperto com a câmera. Se quiser ir lá pra porta, já vai. Sai azar. Pera aí, Léo. Vamos acender junto, pô. Vai. Não, Léo. Vai, animal. Pera, quando falar três... Deus do livre, vocês são doidos. O meu acendeu. A minha acendeu. Sai azar. Sai azar. Abre essa porra. Meu Deus, cara. Sai azar. Abre. Abre. Não abre, não abre. Abre. Não abre, não abre. Abre. Ó, estourou e vou correr. Nossa. Explodiu. Abre, 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 abre. Abre, abre, abre. Abre, abre, abre. Meu Deus do céu, agora fudeu. Caralho. Nossa Senhora, quase morreram, viado. Se trancou nós aqui. O Smicely ali, ó. O Smicely. Nossa Senhora, mano. Ó lá, subiu, subiu. Ô, Smicely. Quer matar nós, cara? Gramado. Ô, senta, mano, senta. Ô, Thiago, dá um negócio aqui. Ô, Léo, tá legal, mano? Não, não, eu tô ruim. Nossa, mano, explodiu na cara de vocês. Ô, Johnny. Ô, o capacete, Smicely. Desgraçado. Dá um bag pra ele, Thiago, velho. Tira toda... O Léo vai enfiar o fio no olho ali. Tomar ozão, rapaziada. O que tem com nós ali, cara? Os Miscely? Os Miscely? Eu usei o capacete como escudo, cara. Deu certinho. Pô, não estourou o estímpano? Ah, estourou. Bom, aqui fora eu te senti mexendo, tá ligado? Não tinha mais o que fazer. Mas eu estourou o meu intestino. Ô, seu Orelhudo, eu falei pra você correr, você ficou me travando. Ah, tu que foi. Ele falou assim, ai, não acendi, estourou só uma granara, cara. Ah, queimando. Ainda bem, se não ficava morto. Pô, se tivesse estourado as duas, tinha matado nada. Ainda bem, Léo? Tu já passeou, tá? A minha tu deixou molhada, não acendeu de jeito nenhum. Fiquei mais de meia hora ali pra acender e quase fui pro estourado ali. Tá, mas aí lá dentro, será que fez o buraco? Derrubou tudo, mano. Derrubou, tremeu. Olha, não conseguiu ver nada, cara. Ainda bem que ela correu aqui pro lado da porta, mas não sei. Tá rindo aí, né, desgraçado? Pega, pega ele, Léo. Pega. Tá rindo. Eu vou pegar esse filé, não. Pega, Léo, pega. Não dá pra ver nada aqui dentro, cara. Vai, Jonah, pega, pega. Volta aqui, um vagabundo. Pega ele. Pega, pega. Volta aqui, um vagabundo. Ó, sumiu, sumiu no mato, desgraçado, velho. Vagabundo. Ele foi no drift de gramado. Tá fudido. Ó, e ele sai arrancando, né, desgramadinho. É a capital das cobras ali em cima. Ali, né. Ele fica sem vir pra cá e quando vem faz merda. Vou matar um estepô desse aí. Um miserável. Desce, Jonah, nem vale a pena. Desce. Cara, olha o que fizeram aqui. Meu Deus do céu, olha. Mano, não dá nem pra entrar. Não dá pra entrar, não dá pra entrar. Não dá pra ver nada aqui, cara. Nossa, nem vou entrar, mano. Você é doido. Ô, Thiago, não dá nem pra entrar, Thiago. E agora? Ô, você nunca mais fez esse estepô pra cá, tá? Essa imundícia aí, ó. É, correu no mato. Cara, ele já veio fazer merda uns estepô desse. Eu quero pegar esse trinqueiro, velho. Como é que eu vou trabalhar até agora, velho? Não dá pra confiar em vocês mais? Vai, foda, cara. E eu ainda falei, velho. Eu ainda falei que ia dar merda isso aí, velho. Mano, ó, não deu nem tempo. Porque assim, ele foi e fechou e nós queria correr. Porque nós achamos que ia pegar nós também. O alvo também não pode falar nada. Uma dinamite tua falhou, tá? Aquela imundícia lá. Ô, instalaram tudo malemaro ali, cara. Quero entrar as duas na vez. Ó, vou tentar entrar lá. Vou tentar entrar. Calou pra fuder com a gente. Mano, espera. Olha só como é que faz a fumaça lá dentro. Família, deu boa. Olha só. Funcionou a granada, só que assim, foi instalado tudo no malemaro. Estourou uma só. Deixa eu ver se dá pra fumar alguma coisa. Quer ver? Eu vou entrar ali e vocês não vão me ver. Ô, Léo, mas não respira isso aí, cara. Sério mesmo. Você é tóxico. Vai dar um... Olha ali. Muita terra caiu aí? Não! Vai dar um treco. Sai daí, então. Vai dar um treco. Vai ter que analisar. Desabou tudo, tá louco? Ô, vai demorar algumas horas pra sair essa fumaça daí. Mano, agora eu não entro mais nessa caverna. Não, eu vou fechar isso aí, ninguém mais vai. Ô, rapaziada, vamos fazer o seguinte. Daqui umas duas horas a gente volta aqui pra caverna. Eu vou descer lá, vou ter que me lavar agora. Tirar toda essa merda aqui no meu rosto. E eu volto aqui, galera, pra mostrar pra vocês o tanto de terra que caiu aí. Então no próximo vídeo fica ligado aí que a gente vai mostrar tudo pra vocês. E a hora que aquele estepô do esvigo chega aqui, rapaziada, ó. Vai ser o fim dele. Porque nunca... Mano, como é que você faz uma parada dessa, cara? Acabar matando tudo nós aí. Não dá? Não dá, um miserável desse aí, cara. Ô, foi ele, Johnny. Foi ali, eu vi, eu vi, tá? Mas essa parada de usar a granada, galera, tipo, seria muito top. Você vê que adianta, né? Sim, mas não ficar lá dentro, né? Ah, porra, sacanagem, né? Que nem é brincadeira que ele fez. Na verdade, eu não sei quem que tá por fora disso aí. Eu tenho que dar uma verificada, uma investigada. Galera, no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês o tanto de terra que caiu lá. Cê é louco, mano, muito top. Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado. É nóis, valeu. Fui.